E aí, peraí, 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 antes de começar, eu quero falar uma coisa pra vocês, por favor, assim que acabar, se acabar de assistir esse vídeo, a câmera tá meio embaçada hoje, assim que você acabar de assistir esse vídeo, procure no YouTube, aí na internet, treino de finalização do São Paulo, o que você vai encontrar lá, tem vários, vários vídeos, o que você vai encontrar lá, é um show de horror, meu amigo, hoje eu fui bombardeado nas minhas redes sociais, pelo vídeo, treino de finalização do São Paulo, vocês lembram que quando acabou o jogo aqui contra o CSA, que era o Invexame, eu cobrei aqui, venho cobrando há algum tempo já, que esse time treina em finalização, que não é possível, que contra o time que tá disputando, lutando pra não cair, que o próprio treinador deles, o Argel, foi flagrado, um vídeo detonando o time, a estrutura, não é possível que chute 32 bolas no gol de um time desse, e seis certas no gol, cobrei aqui treino de finalização, sempre falo que o Antony chuta que nem criança, que o Pablo mandou a bola pra fora do estádio, assiste esse vídeo de treino de finalização do São Paulo, que é uma coisa simplesmente assustadora, explica muito, porque esse time é o ataque, faz-me rir, explica muito, porque esse time não faz gol, só que eu se ri, peraí, já vou falar desse treino de finalização, já vou falar já, já, antes só quero agradecer você pelo número de comentários que ainda estão chegando, tem muitos comentários chegando, porque o YouTube deu uma segurada, não sei se eu tive algum problema na minha conta, não sei o que aconteceu, então se você não viu o seu comentário ainda do jogo, ainda tá chegando até esses dias aí, deve normalizar, e muita gente também falou sobre as declarações do Daniel Alves depois do jogo, e vamos ser honestos, Daniel Alves é o melhor, já é lateral direito do mundo, um grande jogador, tem mais títulos que o Pelé, mas calado, é um poeta, né, pelo amor de Deus, o Daniel só fala besteira, é na trajetória dele, na carreira inteira, as declarações dele são, ele não fala coisa com coisa, eu acho que é o idioma, não sei se ele não saiu muito cedo do Brasil, ele não fala coisa com coisa, ele falou muita besteira, só pra lembrar, o Daniel Alves é um jogador que não gosta de ser criticado, também, ele jogou do lado do Messi, ele ganhou tudo, então ele nunca é criticado, nunca era criticado, ele foi jogar aqui no Brasil pela Copa América no Burubi, criticou a torcida, vocês lembram? É, porque ele não gosta de ser criticado, e aí culpou a imprensa, aquele velho papo, disse que a imprensa nunca jogou bola, o Daniel Alves, eu não posso, eu não preciso ser chefe de cozinha pra falar se uma comida é boa e tá estragado, não é, então foi um monte de besteira, só que talvez o que ele tenha falado de mais importante foi justamente em relação ao padrão tático do time, padrão de jogo, disse que o time não tem padrão, foi uma indireta clara no Cuca, não foi uma indireta, foi uma indireta na cabeça do Cuca, e nisso eu acho que ele tem razão também, porque o Cuca não repete time, o Cuca pode repetir contra o Botão, até agora o Cuca repetiu o time duas vezes, de tanto jogador machucado, estourado, mas muita gente falou aí da opinião do Daniel Alves, muitos concordaram com ele, eu discordo, a grande maioria das coisas que ele falou, disse que ele na, bem-vindos aí, seu amigo Farmer tá aí, disse que na lateral ele pega pouco na bola, então ele vai jogar do lado direito ali, eu acho, como ele jogou no segundo tempo, que ele trocou com o Tietchê, porque duvido que o Cuca vai colocar na lateral depois dessa declaração, estou no aguardo de novos capítulos. Outra coisa, muita gente falou também do canal novo, obrigado, a grande maioria apoiou, quem não apoiou, disse que não, você pode fazer nesse mesmo canal aí, só criar um quadro, gente, eu não vou fazer isso porque vai ficar confuso, um dia eu vim aqui com a camisa do São Paulo, outro dia eu vou vir com uma camisa de seleção, falar do Neymar, outro dia falar do futebol internacional, não dá, eu vou, vamos criar um outro canal, depois a gente vai ver, eu vou ver como é que eu vou lançar, estou vendo direitinho, fazer um cenáriozinho, muitas sugestões de nome, deve ser Boteco do Barolo, com esse benzinho aí, esse benzinho aqui, que você conhece, muito obrigado pelas sugestões, espero que vocês curtam, não só torcedores de São Paulinos, mas de outras torcidas, para a gente falar de futebol, desopilar um fígado e o tiozinho morrer de infarto com esse time de São Paulo, eu vou contando para vocês as novidades, deve estrear em outubro, nesse ano de setembro, em outubro estrearei um novo canal, Boteco do Tiozinho, já convido, Boteco do Barolo, já convido você a participar, mas eu vou falando devagarzinho, eu vou pedir para fazer uma cenário, vai ser aquela coisa tosca, não vai ser nada sofisticado, nada Nutella, vai ser raiz, e eu vou pedir para você mandar para mim camisa do seu time aí de varza, para eu usar, vai ser um negócio legal, e estou esperando sugestões de vocês aí, para a gente, como é que a gente pode fazer, fazer live, trazer convidado, inscrito, tudo isso, acho que vai ser bem legal, porque eu também quero me divertir um pouco, eu já estou ficando velho, e velho se diverte pouco, então, muito chato, reclama de tudo, e eu sou assim, então, eu quero me divertir um pouco, muito obrigado pela grande recepção que vocês tiveram aí, do canal novo, vou fazer sim, e eu vou contando para vocês, conto muito com o apoio de vocês, não peço inscritos, vocês me conhecem, aquela coisa, mas eu conto com a participação de vocês, vou contando devagarzinho. Ainda sobre o jogo, muita gente falou desses erros de finalização, 32 chutes no gol, 6 apenas certos, e ainda falando desse treino de finalização do São Paulo, e aí os amigos meus que me mandaram o vídeo, falaram o seguinte, como é que vai culpar o Cuca? Eu não gosto de passar pano para ninguém, eu acho que o Cuca não está fazendo um trabalho bom, apesar de não ter o elenco à disposição, mas até o Casagrande fala, porque essa matéria foi uma matéria do Globo Esporte, e o Cuca se apresentou, o time que ele apresentou ontem fez um treino de finalização ridículo, e até o Casagrande fala na reportagem, não adianta você culpar o Cuca, o cara põe o cara para treinar, o cara manda a bola para fora do seu treinamento, e aí o que eu fiquei pensando é o seguinte, quando eu vi as imagens, eu fiquei pensando o seguinte, se é o meu time lá do SBT, se é o seu time aí do Interclasse, se é os barrigudos, casados e solteiros que eu jogo de domingo, errando finalização, você fala, pô, a gente não treina, não é um jogador profissional, a pança é maior que a vontade, que o talento, mas esses caras são jogadores profissionais, gente, são jogadores profissionais do São Paulo Futebol Clube, que disputam a Série A, do país que se diz aí que é o país do futebol, vejam as imagens, é assustador, vejam só alguns melhores momentos do jogo contra o CSA, então tem que fazer o seguinte, agora a cobrança é a seguinte, os acomodadores aí do CT, é treino de finalização de manhã, de tarde e de noite, porque se treinar, os caras são perebas, mas se treinar melhora um pouco, então, em vez de sair do Instagram, vai treinar chute a gol, em vez de ficar no Instagram, vai treinar chute a gol, em vez de fazer tatuagem, vai treinar chute a gol, em vez de fazer propaganda de aplicativo de comida, vai treinar chute a gol, vai treinar chute a gol, amigo, de manhã, de tarde e de noite, qualquer brecha na agenda dos jogadores do São Paulo, coloca esses caras para treinar na finalização, acabou o jogo, mete o nego cruzando ali para treinar a finalização, porque não é marcado, pressionado, é sozinho, no treino, os caras mandam a bola para fora do estádio, foram 27 chutes no gol e 4 gols, o Casagrande, que foi um jogador caneludo, disse que nos treinos que ele fazia, ele fazia mais gol do que errava, então, pelo amor de Deus, gente, eu falei aqui, é, eu falei, nós falamos aqui, é só você ver o chute a gol do São Paulo, é ridículo, e agora ficou mostrado, porque você vê na TV SPFC, claro, é editado, eles vão pegar uma defesa do goleiro, bola no ângulo, mas a realidade foi para o Clube Sport que mostrou, e a realidade é vergonhosa, pelo amor de Deus, próximo jogo contra o Botafogo, o Botafogo a gente fala de falta de vontade, o Botafogo lá devem no salário, devem no monte de coisa, jogadores disputando as partidas com raça, 27 pontos, está em décimo lugar, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, desculpa, os caras mostrando muita vontade, muita gente também na linhas sociais sociais fala, pô, Barolo, o Botafogo lá na Pindaíba, os caras jogam com muito mais vontade, jogam mesmo, por isso que a gente tem que cobrar, eu vou continuar cobrando sim, e o Diego Souza, muita gente me perguntou também, não deve jogar, porque o Botafogo teria que pagar, é, cerca de 400 mil reais de multa, se o Diego Souza, que está emprestado para o Botafogo, jogasse, então, nessa Pindaíba, que está o Botafogo, o Diego Souza não deve jogar, sobre o time, pela primeira vez, o Cuca vai ter à disposição, todos os jogadores, com exceção do Rougas, que está se recuperando da cirurgia lá no ligamento, tendo a patelar, e do Lucas Perri, goleiro, que é o terceiro, quarto goleiro, que fez uma artroscopia, então, o Igor Hudson e o Igor Vinícius, voltam a suspensão, não sei se isso é uma boa notícia, para mim é má, principalmente pelo Hudson, e vai ter o elenco completo, para poder repetir pela segunda vez o time, que o Cuca jamais repetiu, então, quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso, hoje o vídeo é curtinho, quero saber muito a sua opinião sobre isso, aí lembrando, nossa camisetinha do Rogério Sende, já está na Livestorm, confere lá, para você comprar, é só, a defesiona do mito, esse momento mágico da nossa história, é só você entrar no site, que está na descrição da Livestorm, e entra lá, tem o setor lá do canal, você compra a sua camiseta, do Rogério Sende, você compra outras camisetas, os moletons, está acabando, já está fazendo um calor danado, mas esse final de semana deve esfriar, então, comenta aí, o que você acha desse treino de finalização, o que você acha que pode ser feito, para mim é treino de manhã, de tarde e de noite, o cara tem que levar uma bola para casa, e ficar chutando na parede do apartamento, porque é uma vergonha, pelo amor de Deus, vamos falar do momento Maguila, um abração, pedindo para você sempre deixar aqui no comentário do YouTube, que eu vou anotando direitinho, um abraço para o Edgar Barbosa, e para o Filetor de Taubaté aqui em São Paulo, Jason Vilela de Córdoba na Argentina, estamos internacionais, Bruno Oliveira, e para toda a galera de Budazardes aqui em São Paulo, que é um lugar que eu acho bem bacana, de artesanato lá, Clóvis Carlos de Sorocaba, e para o Manuel Messias e para a esposa Bianca, os dois são de Serquilho aqui em São Paulo, gente, o vídeo curto hoje, não tem muitas informações, mas eu queria muito, eu não ia nem gravar, mas eu fiz questão de me mostrar, procura na internet, por favor, para você ver o treino de finalização de São Paulo, que a gente tem razão, embora eu não queira ter razão, queira ser campeão, e aqui nunca será vai São Paulo, que é vamos São Paulo, mas é brincadeira, jogador profissional, treinar como os perebas treinaram, pelo amor de Deus, depois tem cara que fica bravo, como eu chamo alguns jogadores do São Paulo de pereba, fiquem com Deus, esse vídeo foi um patrocínio Bodog, o canal novo está saindo, Boteco do Barolo, confira, fiquem com Deus, eu volto na quinta-feira, vamos ver, agora acho que todo mundo vai ficar de olho nesses treinos de finalização, eu vou contando para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, estou sem fôlego já, forte abraço, tchau!